As alergias alimentares, assim como as demais alergias, vem crescendo nos últimos anos. Hoje a gente já tem mais de 170 alimentos descritos como potenciais causadores de alergia. Mas a gente sabe que tem 8 grupos alimentares que são responsáveis por mais de 90% das sensões alérgicas. São o leite, o ovo, os peixes, os crustáceos ou frutos do mar, o amendoim, as nozes, a soja e o trigo. E essas alergias alimentares também se comportam de forma diferente nas diferentes faixas etárias. É muito mais comum a criança ter alergia ao leite, ao ovo, a soja e ao trigo, o que é diferente do adulto, que normalmente tem alergia aos peixes, aos crustáceos e ao amendoim, sendo que nesses últimos alimentos a alergia pode surgir em qualquer momento da vida. Você pode comer um camarão a vida toda e a partir de um momento desenvolver a alergia. Por isso que é fundamental se você tem algum sintoma com relação a alimentação e sempre acompanha com o especialista. Por diagnóstico de certeza e ter o melhor seguimento possível para o seu quadro clínico. É muito bom. Obrigado.